Música Tá no som do som aí, vai lá, Cristina é outro, manda ver mulher Uma pequena notável cantou muito samba, é motivo de carnaval Pandeiro, camisa, estrada, tornou a baiana internacional Seu nome corre a chão, na boca de toda a gente Que criou esse, vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta, dando uma de carne em Miranda Que criou esse, vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta, dando uma de carne em Miranda Ela disse, vente, 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 v É verde e amarela É verde e amarela É verde e amarela A CIDADE NO BRASIL 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 E aí